Mas Lula, como que tá você, sua equipe, o PT em relação a isso? Porque a gente, meros mortais, a gente tá olhando o governo agora, tá tipo, mano, o que que tá acontecendo, sabe? Aconteceu o Covid e as vacinações. Só um milagre. E etc. Então, tem muita gente que tá desesperado, tem muita gente que não tá botando mais fé, que tipo, mano, o Brasil já era. A gente quer uma solução, sabe? A gente quer, a gente quer, porra, quer olhar... A gente quer um motivo pra acreditar, né? A gente quer um motivo pra acreditar, a gente quer o Brasil bem, cara, sabe? Ô, Mitico, é porque nós não temos governo. Você vai já... Vamos pegar a pandemia como exemplo que você falou, Mitico. O que que você, se fosse presidente, você, Mitico, se fosse presidente... Vacina. E fosse uma pessoa séria, deveria fazer? Bom, você não é obrigado a entender de porra nenhuma, correto? Ele já fala que não entende de porra nenhuma mesmo. Mas você, então, chama o seu ministro da saúde, convoca um grupo de cientistas, que nós temos muitos cientistas bons, sabe? Convoca os secretários de saúde dos estados, você cria um comitê de crise. E esse comitê de crise passa a orientar a sociedade brasileira. Então, toda vez que for pra televisão, o comitê de crise vai dizer, olha, é isso que tem que fazer. Tem que comprar vacina. A vacina é muito importante, então tem que comprar vacina. Vamos gastar o que tiver que gastar pra comprar vacina. Tem que usar máscara. É obrigado a usar máscara. Você precisa efetivamente parar de participar de balada, passar de passar, sabe? Querer fazer festinha. Não dá, cara. Você tem que viver a vida inteira. Não perca a sua vida. Se você tivesse um governo sério, isso teria acontecido. Agora você tem um governo que achou que era uma gripezinha. Você tem um governo que achou que usar máscara ficava, virava homossexual. Você tem um governo que acha que uma vacina vai virar AIDS, sabe? Então você tem um psicopata, sabe, mentindo pro país com fake news todo dia. Não é normal. Então, nós precisamos recuperar esperança. Você veja uma coisa, eu fui agora pra Europa. Eu fui só pra mostrar pra essa gente como é que o Brasil pode ser governado. Sem mostrar que o Brasil é um país respeitado, o Brasil é grande. O Brasil tem 215 milhões de habitantes. Quando eu estava no governo, o Brasil era a sexta economia do mundo. O Brasil agora é a décima terceira economia do mundo. O Brasil tinha muito respeito. A China respeitava o Brasil. A Rússia respeitava o Brasil. Os americanos respeitavam o Brasil. Agora, quem que respeita o Brasil? Ninguém quer vir aqui conversar com esse cara. Esse cara vai pra reunião, ninguém conversa com ele. Ou seja, então o povo brasileiro fica desesperado, porque ele não se sente representado. E esse cara só sabe fazer gestos de arma. Ele acha que a solução está em vender armas, facilitar a compra de pistola, facilitar a compra de ríferos. Daqui a pouco ele está distribuindo granada pra molecada brincar na escola. Sabe? Quando, na verdade, ele deveria estar pensando em distribuir livro didático na escola. Sabe? É isso que ele deveria estar pensando. Mas não pensa. Então, a desesperança é muito grande. Então, nós precisamos tentar reativar a esperança nessa pessoa. Esse jovem que está em casa nos assistindo, que está lá sentado no sofá. Sabe? Que está, às vezes, amargurado, porque ele queria ter um computador melhor pra estar assistindo vocês. Sabe? Ele tem que ter o direito de comprar o computador. Nós temos que facilitar. Para que as pessoas sinta o prazer pela vida. Sabe? O cara sair na rua da sua casa, ter iluminação. O cara ter uma área de lazer perto da sua casa. O cara ter um centro de cultura. Como nós criamos os pontos de cultura quando o Gil era nosso ministro e o Juca Ferreira. Sabe? Essa menina da segurizada, que tem 16, 17 anos, 18 anos. Essa molecada tem que gastar energia com coisa saudável. Sabe? Não, mas não tem nada pra ele fazer. Abra a porta de casa e vê a polícia tirando. Se colocar a cabeça pra fora, toma um tiro. Sabe? Todo mundo assustado, todo mundo com medo. Então, como é que a gente vai cuidar disso? Sabe? É o seguinte. É através da política. As pessoas que estão assistindo a gente têm que dizer, através da política. Se você não gosta dos partidos que estão aí, crie um outro. Se você não acredita em nenhum político, seja você, porra, se candidato. Coloque seu pai pra se candidatar. Mas mude a história desse país. Não pode ficar assim. Faz 500 anos que a gente está assim. Veja, por que eu tenho orgulho? Eu tenho orgulho porque, veja, eu sou o único presidente da história desse país que não tem o diploma universitário. E por que eu fui o que fiz mais universidade? Por que nós colocamos mais jovens na universidade? Por que nós fizemos mais escolas técnicas? Sabe por quê? Porque a gente não tem que governar pra gente, a gente tem que governar pros outros. Por que a Petrobras está vendendo a gasolina a 8 reais o litro da gasolina? Por quê? Quando nós fomos autosuficientes. Por que a gasolina está tão alta? Porque o Brasil não tem governo. Por que não tem governo? Sabe por quê? Porque nós vamos pagar este ano 65 bilhões de dólares de dividendos. Sabe o que é? Repartir, tirar do lucro da Petrobras pra pagar pros acionistas minoritários. Quando na verdade a gente deveria estar distribuindo uma parte desse pro povo brasileiro, baixando o preço do gás, o preço do óleo diesel, o preço da gasolina. Esses caras falam, não, mas é porque o governo do Lula roubou a Petrobras. Vocês são jovens. Vocês têm que pegar a imprensa de dezembro de 2010. Não está muito longe. Eu vou dizer pra vocês o que aconteceu. Em dezembro de 2010, eu fiz a maior história da humanidade na capitalização da Petrobras. Foi a maior capitalização do sistema capitalista. Não foi em Nova Iorque. Não foi em Pequim ou em Hong Kong. Não foi em Tóquio. Foi em São Paulo. Na Bolsa de Valor de São Paulo, nós capitalizamos a Petrobras. Ela passou a ser a segunda empresa de energia do mundo. A gente investia 3 bilhões de pesquisas. Passamos a investir 30 ou 40 bilhões de pesquisas. Por que nós encontramos opressão? É, porque o Lula teve sorte. Tudo que eu fiz certo, ele fala, o Lula teve sorte. O Lula teve sorte. Nós, corintianos, queremos que o Cássio tenha sorte e nos deixe passar tanta bola. Nós precisamos de um presidente que tenha sorte. Então, a gasolina está aumentando por irresponsabilidade. Porque no nosso governo não aumentava. Durante oito anos que eu fui presidente, me tive oito anos, nós não aumentamos o preço de gás. Oito anos. E por que que aumenta agora? Por que que tem gente pagando 105 reais um botijão de gás? Esses dias eu vi uma cena, uma mulher fez aniversário, recebeu de presente um botijão de gás. Caralho, mano. É, porque nesse país não precisa disso. Eu falo para vocês, olha, com a crença que eu tenho em Deus. Esse país não precisa disso. Esse país se distribuiu um pouquinho para o pobre, sabe? E você só vai gerar emprego, você só vai gerar emprego se houver investimento. Só vai haver investimento se tiver mercado. Só tem mercado se o povo estiver trabalhando e tiver renda. Se o povo não estiver trabalhando, não tem renda. Se não tem renda, não tem consumo. Se não tem consumo, não tem novas indústrias. Se não tem novas indústrias, não tem emprego. E aí o país vira miséria, como agora eu recebi a notícia que o PIB cresceu outra vez, caiu outra vez. Nós estamos, sabe, vivendo um momento histórico de crescimento zero no país. Então, não é possível. Então, o que eu quero provar é o seguinte. Bota o metalúrgico lá para ver se não resolve. Bota o mitico lá. Bota o igão lá. Alguém. Bota o agosto. Obrigado.